Seguimos com o programa, agora trazendo a participação do telespectador. É hora do quadro, Agricultura BR responde. A pergunta de hoje vem do município de Buritirama, da Bahia. Quem fala com a gente é o Guga. Ele diz o seguinte, Oi, boa tarde, quero a previsão do tempo para Buritirama, na Bahia, para os próximos dias. Quem traz os destaques, Guga, para você e todos da região, é a Juliana Rezende. Acompanhe. Respondendo a dúvida do telespectador Guga, da região de Buritirama, no norte da Bahia, que quer saber como é que ficam as chuvas agora ao longo dos próximos períodos. A disponibilidade hídrica na região de Buritirama já aumentou bastante ao longo das últimas semanas. A gente pode ver o mapa que aqui no norte da Bahia, a umidade do solo já aumentou em decorrência das últimas chuvas que ganharam bastante intensidade. E nos próximos dias não vai ser diferente, tem previsão de chuva ainda nas áreas mais ao norte da Bahia. Agora, ao longo dos próximos cinco dias, até o dia 12, tem previsão de chuva forte já acumulados em torno de 50 milímetros aqui no norte da Bahia, na região de Buritirama. E durante a segunda semana, a partir do dia 13 até o dia 17, a chuva deve persistir no norte da Bahia e grande parte do interior do Nordeste também. A partir somente do terceiro período, entre os dias 18 até o dia 22 de dezembro, é que a chuva já começa a perder intensidade na maior parte do Nordeste e não é diferente nas áreas mais ao norte da Bahia. Então, a chuva mais forte na região de Buritirama vai ficar concentrada agora durante as próximas duas semanas. A partir do começo da segunda quinzena de dezembro, as instabilidades já começam a perder intensidade. Ainda tem previsão de alguma chuva muito isolada, mas essa chuva não tem mais potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Então, essa chuva agora dos próximos dias segue mantendo a umidade do solo mais elevada e favorece o crescimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações de hoje. Obrigada a você também, Guga, pela participação. Um abraço a você e a todos por aí. E você de casa que também tem alguma pergunta para mandar para a gente, responda, mande esta pergunta para o nosso número no WhatsApp, é o 67996562266. Você pergunta sobre o clima, mercado, outra dúvida que tiver. Este é o quadro Agricultura BR Responde. E até a Trump. E aí E aí E aí E aí